oi oi pessoal estamos sentando aqui no meu quarto de solteira e tá na bagunça né eu sei que eu ia eu tava deixando para me arrumar já para me tirar as coisas do tipo de solteira e deixar as coisas de casal então eu não reparei na bagunça porque tá bagunçado mesmo eu tô arrumando e eu tô só mostrando para vocês como ele era né ele vai ser assim aqui tem uma baguncinha também minha adara aqui a bagunçada meus livros enfim os chapéus lá no fundo aqui as minhas compatriotas aqui você vê meu guarda-roupa com as roupas limpas vocês são limpas viu gente as roupas limpas que eu não acabei e uma cadeira aqui para fazer maquiagem e me acalma para uma bagunça também né porque eu acabei de acordar e eu já vou fazer isso e é assim do quarto e ali atrás tem umas bolsas e tal então é isso aqui é uma vestida de roiva então é isso gente eu vou finalizar o vídeo aqui da bagunça para mostrar para vocês depois depois com fogo beijando e aí e aí e aí e aí e aí Oi pessoal, eu estou aqui tirando a casca cutitica e nem vou para lixar naquela janela. Bem, gente, não sei. Tá tirado esse fiozinho. Todas as fiozinhas serão tiradas. Dá um ótimo vídeo, amiga. Vou mostrar no canal. Ai, Deus. Gente, já são 5h23 da tarde e olha, eu só consegui. Descascar esse pedaço aqui. Um pedacinho. Tipo, desde cedo que eu estou aqui, estou acabada. Meu cabelo tem que lavar. E aqui também só tiramos as fiozinhas da parede. E conseguimos cascar um pedacinho também. Eu não achei que era tão difícil desfascar novamente. Meus dedos estão doendo e provavelmente eu vou terminar amanhã. E aí eu vou chamar a Tiago para poder ajudar, né? Porque ele tem um noivo, então ele também tem que ajudar. E é isso. Agora a gente está assim por enquanto. Esperamos terminá-lo amanhã. Não, Jesus. Então é isso. Amanhã eu trago mais um pedaço da Tiago da Reforma para vocês. Reforma da Quarta. Bem, gente. Olha como o quarto está ficando. Eu tive que chamar o pedreiro porque o teto fez um buraco aqui. E por causa da infiltração que tinha lá em cima. E teve outro buraco aqui assim também. Aí eu tive que chamar o pedreiro para poder passar outro reboco e tal e passar a camassa. E aí eu acabei falando as maturas. Mas aí o quarto está ficando assim. Está todo feio ainda, né? Óbvio. O chão todo sujo. Mas eu mandei abrir uma tomada bem abençadinha. Vocês devem abrir. Um quadradinho ali porque eu estou com medo de sair daqui porque a porta está batendo por causa do vento. Mas aqui. Essa tomada aqui. Porque a minha cama vai ficar desse lado aqui. Essa aqui vai ser a parede de frente. E aqui vai ser onde eu vou colocar a TV. E talvez eu coloque uma mesinha ali. A minha mesinha de maquiagens ainda. Não sei. Mas por enquanto é assim. Estamos assim. E aí provavelmente o pedreiro vai me pintar o quarto amanhã. E quando tiver tudo prontinho eu mostro para vocês. Bom, gente. Estou aqui bem encadadinha. Parece que suja. Então. Eu resolvi pagar o pedreiro e tal. Porque eu estou nos dias finais de casamento. E como eu vou fazer tudo. Eu não estou tendo tempo. Então não tinha como eu pintar esse quarto. Não tinha como eu fazer as coisas. Se fosse só pintar tinha como. Mas como acabou acontecendo infiltração. E tipo o revoco do teto caiu. E essas coisas. Desculpa pelo eco. Que o quarto está vazio né. Enfim. Aí acabou. Acabou eu tendo que pagar um pedreiro. Então. Se for para pagar. Eu pago logo para fazer o serviço completo né. Para mim não ter trabalho. E enquanto isso eu vou. Enquanto isso eu vou terminando outras coisas. Que eu ainda não terminei. Eu tenho que terminar. Então é isso. Espero que saia tudo. Gente hoje. Estou. Quando a gente saia. Tchau. 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 Tchau.